Nesse dia 1º de outubro é lembrado o dia internacional do idoso. É claro, a população, ainda mais a brasileira, envelhecendo rapidamente, mas é preciso envelhecer com qualidade. Você sabe os seus direitos como idoso? Especialista faz o comentário aqui no 4. Olá, eu sou a doutora Natália Corder e hoje eu vim aqui para te explicar direito sobre o Estatuto do Idoso, que o ano que vem completa 15 anos. E aqui eu vou destacar alguns desses direitos para vocês. Vamos lá para o primeiro direito. Direito à saúde. Todo idoso tem direito a atendimento preferencial junto ao SUS, tem direito a acompanhante e tem direito a alguns remédios gratuitamente, como remédio de hipertensão, diabetes e inclusive próteses. Segundo direito, moradia. É garantido aos idosos 3% de reservas residenciais dos programas habitacionais. Terceiro direito. Direito à cultura, a lazer, transporte. Todo idoso tem direito a pagar meia entrada e se divertir muito. E também tem direito a andar de ônibus gratuitamente, ônibus municipal, acima de 65 anos. Inclusive 10% das vagas tem que ter destaque, assentos reservados para o idoso. Os ônibus intermunicipais, interestaduais, que vão para outras cidades, outros estados, também tem direito. A empresa tem que reservar dois assentos por ônibus. Se ultrapassar a quantidade de idoso dos dois assentos, o que ultrapassar disso tem direito a comprar a passagem com 50% de desconto. Quarto direito, direito ao respeito. Parece um absurdo, né? Mas é isso mesmo, o estatuto do idoso deixa claro que todo idoso tem direito de ser respeitado. Então é garantido a ele o atendimento preferencial e também que todo caso de maus tratos, agressão, toda violência sofrida, abandono, o agressor vai responder criminalmente, inclusive com prisão e multa. E o quinto direito que eu vou trazer hoje aqui para vocês é o direito à aposentadoria. A aposentadoria por idade. Então todo idoso que já trabalhou por 15 anos, o homem que já completou 65 anos e a mulher com 60 anos tem direito à aposentadoria. E agora eu quero deixar uma mensagem super importante, uma informação legal que você pode ajudar outra pessoa ou inclusive se você está passando por essa situação, você vai saber como pleitear. Você já ouviu falar do LOAS? O que é o LOAS? A gente tem um combinado de não falar difícil aqui. Então, LOAS é a lei orgânica da assistência social. O LOAS é um benefício de prestação continuada. Então é um benefício garantido a todo idoso acima de 65 anos ou ao deficiente. Em que casos é garantido esse benefício? No caso que a pessoa que vai ter direito ao benefício encontra-se incapacitada naquele momento para exercer algum tipo de trabalho ou inclusive atos de independência da vida dela. Então, ele vai passar por uma perícia e sendo constatada essa situação, ela terá direito. Esse é um dos requisitos. Mas um requisito importante para conseguir esse benefício, a questão da renda per capita. O que é isso? Na família, dividindo pelo número de pessoas, a renda por pessoa tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo. Como é que você vai entender? Então, vamos dizer que uma família que esse idoso pertença ou até mesmo deficiente, tenham quatro pessoas. Uma só trabalha e essa única pessoa que trabalha ganha um salário mínimo. As outras pessoas, por alguma razão, não trabalham. Então, a renda per capita por pessoa nessa família é um quarto do salário mínimo. Então, somando aos demais requisitos, vai ser possível conseguir esse benefício. O benefício, ele dura por pelo menos dois anos e ele é de um salário mínimo. Então, muitas vezes, você não consegue ajudar uma pessoa financeiramente, que está vendo que está precisando, que está numa situação difícil. Mas você pode, com essa informação, ajudá-lo para que ele consiga pleitear esse direito. Está aí, então, no Dia Internacional do Idoso, aqui no Brasil, faça valer o seu direito, para que você possa envelhecer com qualidade de vida. Destaques no momento. O Senado discute em plenário a reforma da Previdência. Polícia Federal confirma bom comportamento de Lula na prisão. E Lula disse que não quer barganhar a prisão com o sistema semiaberto. Ele prefere permanecer preso ainda. Polícia, garoto de 12 anos, confessa a morte de menina de 9 em São Paulo, num caso revoltante. Governo avalia aumentar a verba do Bolsa Família. Só que é uma realidade também. Tem muita gente na fila do Bolsa Família. está diminuindo o acesso das famílias carentes a esse benefício tão importante no momento de aumento da pobreza, em razão exatamente da realidade da economia e do mercado de trabalho. Eleição de conselhos tutelares. Domingo, inclusive aqui em Marília. É domingo em todo o Brasil, inclusive aqui em Marília. As campanhas dos candidatos continuando. E vamos ter uma situação que chama a atenção em todo o país. Batalha entre católicos e evangélicos na composição dos conselhos tutelares. Partidos ampliam em 48% gastos com advogados. Destaques do momento. Bem, estamos numa semana importante com relação à saúde. Semana de alerta à tuberculose. Muita gente pensa que a tuberculose é doença do passado. Não é não. O que mudou é que agora tem cura. Mas para isso tem que haver tratamento e com dedicação do paciente. O tratamento é longo e tem que haver uma dedicação realmente profunda para que a tuberculose seja curada. A tuberculose. Semana de alerta. Confira mais informações. Tuberculose é uma doença que já foi causa de muitas mortes no passado. Mas graças aos avanços da ciência, hoje a doença pode ser completamente curada se tomados todos os cuidados necessários. Por isso, tomar conhecimento dos sintomas pode ser uma grande arma para detectar o problema ainda no início. A tuberculose já foi uma das doenças mais mortais da história da humanidade. Mas foi só no século XIX que um médico chamado Robert Cox percebeu que as pessoas que tinham contato com portadores da doença acabavam contraindo-a também. Quando uma pessoa infectada tosse, ela libera gotículas que podem ficar dispersas no ar durante horas. Uma pessoa sadia, ao respirar normalmente, acaba inalando também a bactéria, conhecida como bacilo de Koch. A gente aspira a bactéria e ela, em geral, vai para onde é mais inflada do pulmão, que em geral é na parte de cima do pulmão. Então, a gente pode pegar aqui que o bacilo, ele entra pela via aérea, pelo brônquio, e aí ele vai se instalar na parte de cima do pulmão. Às vezes, provoca grandes cavidades na parte superior do pulmão. Dependendo do sistema imune do paciente, a doença pode nem se desenvolver. No entanto, o aparecimento de sintomas como tosse seca e contínua e, mais tarde, com presença de secreção, pode levantar suspeitas. Mas é claro que a tosse não é um sintoma determinante para a tuberculose. O quadro típico também pode apresentar suores noturnos, dor no peito, tosse com secreção por mais de três semanas, febre e até tosse com sangue. Baseado nos sinais relatados e em exames, como a radiografia, por exemplo, pode-se identificar a doença e, então, dar início ao tratamento. Todo tratamento, no Brasil, é às custas do governo. Ele é dado em qualquer centro de saúde e o tratamento dura uns seis meses. É um conjunto de quatro medicamentos que são dados. A pessoa toma em jejum esses remédios e eu posso afirmar para você que praticamente todo mundo cura se toma o remédio direito. Evitar os fatores de risco é a melhor forma de manter a doença longe de você. Para as crianças até cinco anos, é recomendada a vacina BCG. Essa BCG, na verdade, ela previne as formas graves da tuberculose. Ela não previne a doença, a tuberculose, claramente. Não está muito bem definido se realmente isso é tão eficaz para a prevenção como se possa vender. Mas, no geral, para profissionais de saúde, é liberado também pelo SUS. Além da vacina, prevenir a tuberculose pode envolver outros cuidados. Evite contato direto com quem tem a doença e crie hábitos saudáveis para fortalecer o sistema imunológico. Quem tem AIDS e diabetes deve ficar mais atento, já que estão mais propensos à contaminação. Está aí. A tuberculose tem cura, mas é preciso dedicação ao tratamento que é totalmente bancado pelo Sistema Único de Saúde. Destaques do momento. Presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre diz que não cabe a Lula definir a prisão. Advogados estudam utilizar livro de Janot como prova de que Lula foi perseguido. Bolsa Família volta a ter fila de espera e corre risco de encolher. Brindagem de patrimônio de sócio não vale em causa trabalhista, diz a OAB. Presidente do INCRA cai por decisão da bancada ruralista. Balança comercial tem superávit de 2 bilhões 240 milhões de dólares em setembro, mas o menor para o mês de setembro em cinco anos. Educação lança a regra de atribuição de aulas à educação estadual, prevendo 8 mil novos professores. A greve dos funcionários do Complexo Fabema. Terceiro dia e nesta quarta-feira tem passeata. No futebol, Grêmio e Flamengo, valendo a primeira partida pela semifinal da Libertadores. E para fechar, dinheiro extra para muita gente, já 10 bilhões de reais já foram liberados do Fundo de Garantia. Mas é preciso, atenção. FGTS é a abreviatura que está nas rodas de conversa nesses últimos dias. Nossa, isso é a conversa na boca do povo. Quase 100 milhões de brasileiros poderão sacar 500 reais do Fundo de Garantia. E essa é só uma das medidas imediatas. Tem muitas outras por vir. Meio confuso, dependendo do saldo que o trabalhador tem na conta do FGTS, pode mudar esse valor também. Eu não entendi direito. Calma que a gente explica. Entre os meses de setembro e março do ano que vem, serão realizados os saques de até 500 reais para quem está empregado com carteira assinada ou para os que já saíram de antigos empregos. A maior parte das contas possui menos de 500 reais. E, nesse caso, todo o dinheiro poderá ser retirado. Aparece também uma nova modalidade, o saque aniversário, que permite ao trabalhador receber anualmente uma parcela do valor depositado no fundo. Só que, neste caso, quem optar por este formato perde o direito de receber todo o dinheiro do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Para esclarecer isso tudo, pedimos ajuda ao vice-presidente da Associação dos Executivos de Finanças e Contabilidade. Muda alguma coisa da régua de hoje para comprar um imóvel, ficar doente? Muda isso aí ou não? Todos os direitos que você tinha antes, você continua tendo agora. Todos os benefícios, vamos dizer assim, que você tinha antes, você continua tendo, não muda nada. Quem tem conta ativa e inativa pode receber 500 reais de cada uma? Se você tiver conta inativa e conta ativa, você pode sacar duas vezes o 500 reais de cada uma. Você pode sacar mil reais. Pode, mas cuidado porque é complicado. Você tem um prazo aí de dois anos para voltar. Para quem vale o saque aniversário? É um saque líquido e certo de um valor que você vai saber antecipadamente, com a restrição de você perder, por exemplo, aquela questão da demissão por justa causa. Essas medidas são novas, assim como as dúvidas que vêm surgindo. Mas o trabalhador ainda vai ter um tempinho para pensar, já que a maior parte das mudanças ficou para o ano que vem. A implantação do saque aniversário entra em vigor em 2020 e seguirá, nesse primeiro ano, um calendário diferenciado, até que sejam feitos ajustes no sistema de pagamentos. O valor a ser resgatado a partir de então seguirá uma tabela. O trabalhador, que tem menos dinheiro no fundo de garantia, recebe no saque aniversário uma parcela maior do total depositado, um dinheirinho extra, que cairá anualmente na conta dos empregados. Pagar umas dívidas, pagar um cartão. Mas atenção com os planos, porque o especialista sugere que seja feita uma boa avaliação antes de tomar a decisão pelo formato de recebimento. Ou aplica na poupança, ou algum investimento que você costuma aplicar, né? Ou, de repente, se você tem uma oportunidade, às vezes você estava esperando para comprar algo, mesmo que um bem, e um bem útil, né? Vamos dizer assim, não nada, nada, que você não precisaria mesmo, né? Algo supérfluo, né? Então, realmente, sim. Aí você pode aproveitar, porque é um dinheiro que vai vir, tá certo? E atenção, adesão ao saque aniversário do FGTS começou nesta terça-feira. O saque aniversário começa em abril, como você viu aí na matéria. Por essa modalidade, o trabalhador poderá fazer retiradas anuais de acordo com o mês em que o beneficiário nasceu. Fique atento. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. 4 notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.